Para todas as mina firmeza, para todos os bravos da peste, vai começar mais uma Batalha da Oeste Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão Eu tô velho, hein? Revite, solta aquela brava pra nós, cachorro Quem começa? Bruna Beste começa, geral com a casa E rapaziada, a casa de grato tá na casa Aí Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mina, skatista e ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mina, skatista e ladrão Saiu na voz, mano, assim ó Eu morri mano na leste, mostro que sou cabra da peste Por isso que na minha carteira eles investem Olha, só rima é feijão com arroz Te ganho fazendo barulho do R2-D2 Aê, cê não vai pegar, cê é o pior Só que em questão de freestyle o seu está o ó Aê, sabe que eu faço essa e a verdade É que eu sou o Dight Vader Welcome to Darkside Aê, sabe que eu faço a que é sem truque Só que cê nunca vai carregar o fardo do look Ixi E aí AJ, então cê nunca vai carregar o fardo E aí, satisfação, certo? Tá todo mundo suave, pra trás, tá ligado? Vou pedir pra vocês colocar a mão pra cima, mano Certo? Fazer barulho do R2-D2 pra mim isso é normal Eu sou diferenciado, é uma sinfonia musical Esse cara tá falando e ele quer ser engraçado Eu vi que o seu verso não foi um pouco elaborado Cê vem com essas piadas de nerd, tá feio O Dight Vader, branco, emo e de um metro e meio Mano, como assim? Esse cara quer conquistar A galáxia, eu vou ser obrigado a matar Ele vai morrer aqui porque é o Vucos, é povinho Que porra de look, look pra mim é salgadinho Gente, pode soltar, pode soltar E aí, todo mundo vem Geral, levanta a mão Geral, levanta a mão Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição Geral, levanta a mão Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição Vou matar esses dois, cuzão Eu vou provar que nesse berço você é vacilão Me atacou, mas não tem problema não Esse cuzão atacou, rapado Eu acho que não, tá bom Dá uma segurada, dá uma acalmada Ele me atacou nessa improvisada Sabe por que você é cruzão? Tirei sua toca, você fez alguma coisa? Acho que não Toma de novo o largato no improvisado Tá vendo que ele é o meu largato na improvisada? Eu vou mostrando que minha rima era rara Sabe por que eu te chamo de largato? Agora na real, coloco a toca no instrumental Vou te chamar de largato no instrumental Tirei de novo Bolsa Dá uma segurada Ô louco Vem aí menor Seguinte é quarenta segundos Quarenta segundos? Uma joia Eu vou ser obrigado a bater no menor que só age na emoção Não impressiona na rima, ele tem que encostar a mão Isso daqui você acha até legal Então eu vou ter que zoar só porque eu sou um pouco mau Cê quer falar o quê? Sem maldade Cê não faz rap Cê parece a tartaruga ninja que usa dureg Mano, sem maldade E quer falar o quê? Depois eu sou obrigado a bater em você Esse cara Cês viram o cabelo dele na minha frente? Ué O menor T E tá diferente Mano Sem maldade E aí E aí E aí E aí E aí Fala pra eles Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Que o bagulho vai ficar sinistro Cê tirou minha boca Aí ficou perigoso Faz isso de novo que eu descolo o seu crânio do pescoço Aê Só pra você entender Que nessa fita agora eu mantenho meu proceder Um metro e meio Quero que se foda Então eu tenho o poder da força Me chame de Yoda Aê Sabe que agora eu já decolo Eu não sou esse Eu sou pistoleiro Eu sou rançolo Fechou? Olha só cabuco suas esperanças Só não te meto a mão Porque eu vou ter que mesmo ver Que instituto da criança Aê Sabe o que eu faço? Agora cê tá tranquilo É o menor Tote mesmo Fazer o quê? Se eu tenho estilo Eita porra Você sabe Não cruzamos Aê O barulho é pra um só e com vontade Por ordem de rima Bora ver quem gostou Nascimento do Brunowski Barulho quem gostou das rimas do AJ Barulho quem gostou das rimas do AJ Barulho quem gostou das rimas do R12 A AJ já tá pulga nas ideias, certo? Fica aqui Barulho quem gostou das rimas do Brunowski Barulho quem gostou do Kris Barulho quem gostou das rimas do R12 Barulho quem gostou das rimas do R12 Brunowski R12 Brunovski AJ Caramba Sem maldade? Dá uma afastada aí das ideias, mano Quem começa? É o Bruno Ovis que começa E é vocês que a mão pra cima, vamos vir igual o Ola, tá ligado? Começa a levantar a mão daqui, ó Geral, 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 geral Igual X, igual Rincón, nós tem que representar Vai matar ou vai morrer? Igual X, igual Rincón, nós tem que representar Vai matar ou vai morrer? Vem, uou, 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 uou 4, 2, 2, 2 Cê quer tirar meu estilo, não vou falar qual é Cê quer falar de mim, só que você é do tatuapé Então, eu vou ter que explicar nessa sessão O meu estilo é meu, não faço apropriação É dois versos, é quatro O que aconteceu? É hot e orelha O estilo é meu Aê, cê não vai pegar E nessa vida agora que eu vim te exorcizar O estilo é seu, não Você não veio da rua Claro que o estilo é seu Só que a rima não foi sua Já mandaram e cê manda dos outros Então eu sou obrigado a falar pro garoto Ele tá errado aqui na disciplina Se tu é quebrado, errada Eu sou lá do colina Cê não conhece sem maldade Porque lá não tem e-boy Mano, olha pra sua cara, senhora dói Só que eu também sou fernada Meu aliado Onde cê mora só tem Os beck bolado Ainda dá pra entender Agora cê é moleque Os kits que cê compra é tudo corte da re-rap Mano, é claro Eu vou ter que dizer Tem os beck bolado que nós vendi pra você Mano, sem maldade Aqui é sua bate e pronto E pela cara de boy pra você é quinze conto Olha só Oh, 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 oh E, 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 e Olha só a rima em brasa Não compro beck bolado Eu planto as minhas em casa Sacou? Olha só agora cê não aguenta Olha a cara do trouxa Compra canque por cinquenta Olha a cara do arrombado Sem maldade Mano, eu não vou nem zoar Que ele parece Olivia Ele virou a palmeirinha Ele vai lá no quintal dele E torre cá minhas orquídeas É isso mesmo Num freestyle eu não me abalo Melhor do que esse seu preençado Que vem com bosta de cavalo Aê Cê tá tranquilo, não cê joga As minhas rimas mais Da turaca do jupido Cê viu como esse cara foi à toa? Ele é ao contrário Bosta de cavalo que fuma maconha boa Mano, sem maldade você perdeu Pode sair daqui Que hoje quem ganhou aqui fui eu E aí barulho pra esse round E aí barulho pra essa batalha Esse round muito botânico, né Educativo, natural, orgânico Pede barulho ainda Aê Barulho quem gostou das irmãs do Brunovski Barulho quem gostou das irmãs do AJ O AJ O AJ pra próxima Faz vários grupos novos que aí família Não me engane Estou pau Aê Como um raio Não me engane Eu vou um raio Não me engane E aí barulho